E provavelmente faz algum tempo que você não ouve uma notícia sobre brasileiro ou brasileira como número um do mundo. Mas, nesta quinta-feira, Janaína Torres Sueda foi eleita a melhor chefe feminina do planeta de 2024 pelo The World's 15 Bats Restaurants, considerado o Oscar da gastronomia. Janaína lidera uma cozinha em São Paulo, considerada o 12º melhor restaurante do mundo. O prêmio não é uma novidade para ela, já acostumada a outras premiações.